Música Bem vindo a Cacilândia pessoal 14 horas 18 minutos Temperatura aqui em Cacilândia 32 graus Posto esplanado aqui do lado direito do vídeo Posto esplanado é da rede Gramadão Cacilândia direita a floresta chapadão do sul E já está aí, siga em frente Música 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 Estamos passando aqui por Cacilândia pessoal Rodoviária Rodoviária, entra aqui nas direitas Centro, siga em frente Hospital Siga em frente Ponte sobre o córrego Cedro Extensão, extensão 30 metros Vamos ver se tem água no córrego Bem Bem Vem KM3 da BR-158 KM3 da BR-158 KM3 da BR-158 Chapadão Costa Rica e Campo Grande Temos um radarzinho de 40 aqui Passamos a 30 Tá bom Passamos a 30 Passamos a 30 Trecho sob concessão da UAE 306 Alta-Araguaia e Chapadão do Sul, siga em frente Preferece a sua companheiro E é isso aí pessoal, vamos deixando aí Castilândia no retrovisor Vamos em busca aí das próximas cidades E é isso aí Bora e bora, MS-306, KM-217 Pessoal, trazendo mais um vídeo para o canal 18 horas e 15 minutos Já no estadão aqui do Mato Grosso, né? Estamos aqui na Rodovia MT-100 Logo logo estamos ali na cidade de Alto Taquari Daqui a pouquinho a gente avista Cidade de Alto Taquari, pessoal KM-24 Chegando em Alto Taquari O pessoal começou a fazer o portal da entrada da cidade aqui Mas parou? Ou é só isso mesmo? Fim das obras? Vai entender, né? Perímetro urbano de Alto Taquari, pessoal E aí E aí E aí E aí O posto Monte Sinai É posto homologado da JBS Mas não cabe nem um carro de passeio Dentro do posto Eles mandam homologar Pra parar caminhão Aí a gente tem que parar na rua aqui, pessoal A gente tem que parar o caminhão na rua Ou então vir nesse posto aqui, ó Às direita Posto abandonado E ficar aqui, ó Esse cimarelo aí, ó A gente fica parado tudo na beira da calçada Na beira da rua aqui, ó Esse posto tá abandonado Aí a JBS fica tudo parado aqui Olha o câmera frio aí, ó É da Tombini Aqui é a cidade de Alto Taquari, pessoal Já é Mato Grosso, viu Aqui é a cidade de Alto Taquari, ó Tá? O cara sai em cima da gente, né, pra acabar, viu? O cara sai em noção, ele não sabe se vai, se fica, de repente ele cisma em sair em cima da gente, e eu, a cinquenta por hora, não para. O cara sai com o cara, não pensa isso? Complicado, né? É isso aí, pessoal. Alto Taquari ficando no retrovisor. Vamos em busca ali do Alto Araguaia pra carimbar a notinha, e depois vamos ver se dá pra chegar lá no posto Locomotiva na Pedra Preta. Bora que bora! Alto Araguaia, sessenta quilômetros. São dezoito horas e vinte e cinco minutos, horário do Mato Grosso, dezessete e vinte e cinco. Pois é, pessoal, ainda estamos aqui na MS-306. São dezessete horas e trinta e sete minutos. Horário de Brasília. Aqui no Mato Grosso são dezesseis horas e trinta e sete minutos. Tamo quase finalizando aqui a MS-306. Daqui a pouquinho a gente vai estar acessando a MT-100. que aí já no caso vai ser Mato Grosso. Mas, por enquanto, ainda estamos no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho a gente está chegando no Alto Taquari, galera. Alto Taquari já é Mato Grosso. Daqui a pouquinho. Vamos aqui no KM-24 da MS-306. Vamos aqui no KM-24 da MS-306. Vamos aqui no KM-24 da MS-306. Chegando numa rotatória a gente vai fazer a meia lua na rotatória e seguir em frente. Alcinópolis à esquerda. Jatai Mineiro, siga em frente. Alto Taquari 45, Alto Araguaia 108, Araguainha 181. Mineiros 129 quilômetros, Jatai 235, Rio Verde 321 quilômetros. Bora que bora. Daqui a pouquinho a gente está chegando no Mato Grosso. Tchau. 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 Tchau.